Um rapaz de 19 anos morreu ao bater a motocicleta que pilotava contra um poste de iluminação pública no Vale do Aço. O registro aconteceu em Coronel Fabriciano. Segundo a Polícia Militar, o piloto fugia de uma equipe de militares. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora a reportagem completa com a Gisele está aqui, pode balançar. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Rodrigo Felipe Silva Miranda, de 19 anos, estava nesta motocicleta e acabou batendo contra o poste de energia. Ainda segundo os militares, ele e outros pilotos estariam em alta velocidade pelas avenidas e ruas de Coronel Fabriciano. Antes do acidente, a vítima teria desobedecido a uma ordem de parada dos PMs. A polícia manteve ali um contato visual com ele, foi feito algumas determinações de parada para ele e de forma insistente e deliberada, continuou na sua fuga, continuou a desobedecer as ordens legais ali dos policiais, militares, rodoviários, e foi somando as suas infrações, o que infelizmente, de forma fatal, culminou na sua morte. O jovem fugia de uma abordagem policial nesta avenida em Coronel Fabriciano. Segundo os militares, ele realizou várias manobras arriscadas na tentativa de despistar os policiais. Pulou o canteiro central, invadiu a contramão e subiu calçadas e só foi parar quando bateu contra este poste de iluminação. O jovem de 19 anos morreu no local. Ela acessou uma calçada, a ponto também de atropelar pessoas, perdeu o controle direcional do seu veículo motocicleta e chocou-se contra um poste. E ali ficou ao chão, a polícia militar imediatamente chegou, acionou o serviço de urgência e emergências do SAMU, onde foi constatado posteriormente o óbito, infelizmente, dessa pessoa ali no local. Rodrigo era inabilitado. Após os trabalhos da perícia da polícia civil, a motocicleta foi liberada para o pai do rapaz. Tristeza, né?